E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz, aqui do canal Ler ou Não Ler, e hoje eu vim fazer um momento spoiler do livro Devoradores de Estrela, do autor Andy Weir, que é o mesmo autor ali de Perdida em Marte. E acabou se tornando um dos meus livros favoritos, porque ele é simplesmente incrível. Um livro de ficção científica sensacional, assim como eu não tinha lido nenhum outro nessa pegada aqui. E tudo que eu falar aqui, pessoal, qualquer coisinha que eu falar, ele já é um baita de um spoiler. Então, se você ainda não leu Devoradores de Estrelas, vai no meu vídeo de resenha sem spoiler, que eu vou deixar aqui no card, e depois volta aqui, depois que você lê Devoradores de Estrelas, porque, cara, confia no pai, você vai curtir demais esse livro, desde que você curta muita, também, ficção científica, mas que você curta coisas relacionadas à ciência, física, química, astronomia, enfim. Depois você volta aqui. E vamos lá para o meu momento spoiler. Pessoal, de verdade, Devoradores de Estrelas me pisgou, assim, na leitura, assim como fazia muito tempo que nenhum livro me fisgava. Ele foi uma sugestão de um seguidor aqui do canal, inclusive, eu agradeço a sugestão, porque eu não esperava nada. Na verdade, eu recebi a sugestão aqui nos comentários, inclusive, se você tem algum outro livro que você queira que eu leia, 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 deixe aí nos comentários, que eu sempre estou olhando os comentários e as sugestões de vocês. E foi uma sugestão de um leitor aqui do canal que falou no vídeo do Herdeiros do Tempo, que também foi outra ficção científica que eu acabei de resenhar aqui para o canal semana passada. Luiz, se você curtiu esse, leia Devoradores de Estrelas, que você também vai curtir. E eu falei, beleza, vamos ler. Comprei o livro e falei, vamos ler, então, para sem saber nada sobre a história, ter nem noção do que era o enredo. E, gente, e justamente por isso que eu falo para vocês, leiam sem spoiler. Se você está lendo e está vendo esse vídeo aqui e ainda não leu, sai daqui agora. Feche o vídeo, depois você volta para cá. Porque cada coisinha, além da sinopse básica ali que você descobre, é um tiro no pé, assim. Porque eu lendo Devoradores de Estrelas, cada mergulho é um flash, como já diria a nossa querida... Como que é o nome do personagem? Acho que era do Senhor do Destino. Enfim, cada descoberta nova realmente acaba se tornando uma descoberta. E se você tiver algum spoiler, ele fica... O livro acho que vai acabar perdendo um pouco da sensação ali de você ir descobrindo junto o que está acontecendo com o próprio protagonista. Porque a gente vai descobrindo as coisas junto com ele. E esse é um dos aspectos mais legais aqui. Então, a gente tem o Grace lá na nave. A gente começa... Acho que o primeiro capítulo, se não me engano, é com ele na nave descobrindo. Meu Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? O que está acontecendo? E conforme ele vai descobrindo o que está acontecendo, e a gente vai descobrindo junto... E esse mecanismo de feedback... Eu ia falar feedback, não. De flashbacks. Flashbacks, eu nem sei se existe. E esse mecanismo de flashback, ele é extremamente interessante justamente para trazer um enredo muito mais dinâmico. Muito também igual eu falei no vídeo sem spoiler, a la Dan Brown. Se não me engano, é o livro Inferno do Dan Brown, que a gente tem uma pegada muito nesse estilo também. Eu acho que é o Inferno, que tem... O protagonista não lembra, tem amnésia, e ele vai lembrando através de flashbacks. De novo, flashbacks. E isso vai tornando a leitura muito interessante, cara. Porque conforme você vai descobrindo alguma coisa nova no livro, aí você fala... Mas onde que veio isso? E aí tem um flashback mostrando o que aconteceu. E os capítulos também são extremamente semelhantes aos capítulos do Dan Brown. Desde capítulos curtos com esses flashbacks. E sempre tentando trazer aqueles cliffhangers que dão vontade de você devorar o livro muito rápido. E foi o que acabou acontecendo aqui. Eu não li ele mais rápido por força dos maiores de ter que trabalhar. Mas é aquele tipo de livro que me prendeu, assim, do início ao fim, cara. Não tem nenhuma barriga nesse livro, o que é sensacional. Então, como assim, a gente tá descobrindo ali o que tá acontecendo junto com ele. Meu Deus, tô numa nave, a humanidade vai morrer. O que que tá acontecendo? Preciso descobrir o que que é. E aí você começa a entender que, já no comecinho do livro, que o cara é foda. O cara já começa... A primeira coisa que ele começa calculando ali é o índice de gravidade ali. Eu não entendo nada disso. Eu acho extremamente interessante. Mas eu não entendo nada disso. É a força da gravidade ali, ou quantos dias que ele tá. E você fica, meu Deus, como que esse cara sabe tudo isso? Por mais que ele tenha anamnese, ele consegue lembrar e ir descobrindo. E aí tem os flashbacks, aí você descobre que o que tá acontecendo, que são os astrofágicos. Que a humanidade vai morrer, vai acabar. E aí eles têm que descobrir. Mas aí, do nada, vem a parte em que ele fala, poxa, mas... Beleza, os astrofágicos estão lá em Vênus. Mas como assim, eu não tô no meu sistema solar, eu tô em outro sistema solar. O que tá acontecendo? Eles falam, poxa, porra! E o... Cara, o ápice do livro, realmente, eu acho que é que dá um boom, assim, na cabeça. E eu realmente não estava esperando nada disso. E tenho certeza que vocês também não estavam esperando isso. É quando chega lá com trinta e poucos por cento. Eu comprei o livro, mas eu tava lendo no Kindle. Ou porque eu acho mais fácil de ler as coisas no Kindle. Tá. Ah, mas você já lê, não é spoiler. Com trinta e dois... Eu até marquei, com trinta e dois por cento de leitura do livro, me vem e aparece o Rocky, que é o alienígena mais carismático dos últimos tempos. E você fala, meu Deus, cara! A leitura tava indo completamente pra um... Deixa eu desativar. A leitura tá vindo completamente pra um lado de ficção científica super realista. E aí, do lado, a gente tem um alienígena super foda, assim, junto. E você fala, queita porra! E aí, achei super... Muito interessante também, toda a metade do livro, praticamente o segundo ato ali, sendo ele conversando com o alienígena, descobrindo o que que é, descobrindo, eles conseguindo trocar essas informações. E todo esse processo de segundo ato do livro, por mais que seja ele conhecendo o alienígena, tentando se comunicar com ele, em nenhum momento ficou maçante. Tudo era uma descoberta nova, tudo era interessante. E isso foi um dos pontos também que mais me pegou com a leitura do Devorador de Estrelas. E aí, chegando num ato final, que é toda a resolução do problema, também com uma parte interessantíssima, com o Andy, não, com o Grace, ficando lá em Eridia. Cara, assim, a história inteira foi perfeita pra mim. Eu até notei alguns pontos aqui que eu queria discutir com vocês, saber a opinião de vocês que já leram Devoradores de Estrelas, pra gente conversar. Inclusive, deixa um comentário aí pra mim, se você tá vendo o vídeo até aqui, pra gente conversar. O canal, ele perdeu bastante relevância nos últimos anos. Eu fiz pouquíssimos vídeos e se você deixar um comentário ali com um joinha, eu vou ficar muito feliz pra tentar conquistar um pouquinho de relevância aqui pro canal, pra não ficar falando sozinho. E eu anotei algumas coisas aqui, algumas considerações e tudo mais, algumas coisas que eu não curti, outras coisas que eu curti bastante, que eu já comentei com vocês. Mas é verdade, cara, que pra mim, esse livro foi uma extrema surpresa e realmente se tornou... Eu acho que esse aqui é o meu livro favorito. Eu ainda tenho um pouco de memória nostálgica do Breve História de Quase Tudo, que sempre foi... Aquele lá, sim, realmente era o meu livro favorito. Mas eu acho que são duas categorias diferentes, assim. Aquele de não-ficção, meu favorito de não-ficção. E esse aqui virou o meu favorito agora de ficção. Porque eu achei, embora assim, pra algumas pessoas, aquele livro que ame ou odeie, sabe? Essa parte de ele descrever toda a parte científica, parte de física, de química, de matemática, de biologia, ela é extremamente interessante. E eu curto demais isso. Então, eu acho que pra mim foi o público-alvo perfeito, assim. Mas eu também entendo que nem todas as pessoas podem curtir isso. E conforme ele vai descrevendo, cada vez, cada coisa que ele vai fazendo diferente, ele vai descrevendo, na parte, entre aspas, científica ali, acho que, dependendo da pessoa, pode ficar um pouco maçante, pode querer largar o livro ali no meio, antes de terminar. Mas não foi o que aconteceu comigo. Cada descoberta que ele ia ter no Nobel, ele falou, vai, conta mais, fala, fala. Tava muito animado. E, inclusive, esse é um ponto-chave também. Porque eu fiz mestrado, fiz doutorado. E, inclusive, eu achei que o próprio Andy Weir, ele fosse também pesquisador. Porque ele mostra como que funciona o processo científico certinho. Ele comenta aqui no livro. Eu achei, cara, a hora que eu li isso, eu falei, meu Deus, o autor tá abordando isso. Sério mesmo que ele tá abordando isso? Porque eu fiquei muito surpreso positivamente. Em que ele aborda o sistema de revisão por pares da comunidade científica, que pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Ah, vou fazer um livro de revisão científica. E ninguém fala sobre revisão por pares. Que é como funciona o processo científico de publicação de um artigo, por exemplo. Eu fiz um experimento científico, eu descobri que, sei lá, a água, menos que zero graus, ela congela. Como que eu vou explanar isso pra comunidade científica? Eu vou escrever um artigo, descrever exatamente o processo do porquê que eu fiz aquele artigo, qual que era a minha hipótese. Poxa, será que a água, menos zero graus, ela congela ou ela não congela? E aí, eu vou descrever um experimento pra provar isso de alguma forma. E depois que, enfim, eu fiz o experimento, provei, beleza, a água, menos zero graus, ela congela. Não basta simplesmente eu chegar e mandar pra uma revista e isso vai ser publicado. Não, eu vou mandar pra uma revista ou um periódico, enfim. E cientistas que são renomados naquela área, de água, por exemplo, eles vão ler meu artigo, vão fazer considerações, ou inclusive vão até negar meu artigo falando que ele é inconsistente. E isso normalmente é feito por dois, até três cientistas diferentes. E é isso que a gente chama de revisão por pares. Então, meu artigo vai ser enviado pra dois, três editores diferentes que vão dizer se vale a pena ser publicado ou não. Se dois ou mais falarem que sim, beleza, ele é publicado. Se a maioria falar que não curtiu muito, ele não vai ser publicado. E é assim que se faz ciência, inclusive com modelos experimentais. Coisa que o Andy Weyer explicou muito bem aqui no livro. Inclusive, ele comenta que esse é o processo normal. E por ser um processo burocrático, pra que minimizar a quantidade de falhas e erros ali, ou acontecem erros, mas, enfim, essa é uma tentativa de minimizar. Por isso que existe essa revisão por pares, que são esses profissionais, esses editores e revisores extremamente renomados. Eles aboliram isso aqui, porque eles não têm tempo pra fazer isso. Demorou um ano, dois anos pra você publicar um artigo. No máximo, ali, isso é um artigo de uma relevância científica grande. Você vai publicar em três a seis meses, como Short Communications. E ele fala que isso foi abolido, e aí começou todo mundo a publicar tudo, e que isso, pra ter agilidade. E eu falei, cara, é isso, sabe? É isso que aconteceria. Porque, inclusive, ele usa a parte... Eu não li o livro Perdi Game Marte, mas deu pra perceber que é uma característica do autor, assim, utilizar os modelos experimentais pra provar alguma coisa. Então, por exemplo, o Grace lá quer dividir as talmebas em diferentes... Ele quer colocar nitrogênio ali e ver qual que é a quantidade de nitrogênio que a talmeba morre. E aí ele faz diferentes grupos experimentais. Em cada um deles, ele aplica uma quantidade de nitrogênio. E aí tem um grupo controle. E é assim que a gente faz artigo científico. Não coisas que, sei lá, às vezes você lê em alguma ficção científica que não descreve completamente essa parte experimental adequada, e você fala, ah, beleza, é uma ficção científica ali. Mas, descrevendo todo esse processo, acho que a leitura acaba se tornando muito mais... O livro acaba tendo muito mais verossimilhança. E é por isso que ele me conquistou tanto. Mas, ao mesmo tempo em que ele me conquistou trazendo essa parte de verossimilhança, ele me conquistou ainda mais trazendo um alienígena, que é o Rock, extremamente carismático. A hora que ele falou no livro que o Rock tinha acabado a... Que deu o BO lá com ele, com as talmebas, que tinha talmeba que tinha vazado pela... Não esqueci o nome da placa que ele colocou lá, de metal duro, Rock. E ele falou que o Rock estava a deriva no espaço. Eu falei, meu Deus do céu, não vai acontecer isso com ele. Inclusive, na minha cabeça, o Rock é esse Pokémon que eu vou deixar aqui na tela. Eu sei que o Rock tem cinco patas, esse Pokémon tem quatro, mas esse cara, na hora que ele começou a descrever o Rock, eu me lembrei, na hora desse Pokémon, nem sei o nome dele, lembro que eu jogava e ele aparecia de vez em quando nos joguinhos lá. E falei, esse aqui é o Rock, pronto, na minha cabeça, é ele agora. E aí ele se tornou mais carismático ainda. Então, todo esse processo de ter uma ficção científica realística ali, muito baseada na ciência, e ter uma parte lúdica trazendo um alienígena, eu achei... Cara, me conquistou demais ali, assim. Outra coisa que também favoreceu o livro ser extremamente carismático é o tom de humor dele. Então, o livro, em todo momento, ele é humorístico, ele é sarcástico. E isso contribuiu demais para também se tornar, fazer com que a leitura fosse extremamente fluida. Tem até alguns momentos que tem umas piadinhas a mais ali, que talvez não fossem tão necessárias, mas, de uma maneira geral, eu achei extremamente positivo. E contribuiu para que você continuasse lendo ele cada vez mais. Muito a lá estilo Guerra do Velho, inclusive, que eu também fiz resenha aqui no canal, na qual a gente tem esse lado mais bem-humorado, e ele realmente faz com que você fique mais animado para ler. Então, esse lado, ele te conquista e contribui para o carisma dos personagens, para o carisma do próprio livro, de uma maneira geral. Então, ponto positivo para esse lado também. E o que talvez não tenha contribuído tanto para o carisma, inclusive do próprio Grace, é ele ter essa questão de ele ser, embora seja, assim, extremamente interessante, ele entender de tudo. A gente sabe que os cientistas não entendem de tudo. Então, assim, tive que ligar a suspensão da descrença para incorporar que ele era o cara que sabia tudo, mas isso não acontece na vida real. O cara sabia de química, de matemática, de física, de biologia. E a gente sabe que, assim, a não ser que a pessoa fosse extremamente um gênio, realmente, isso não aconteceria. Mas também, se não fosse dessa forma, a gente não ia conseguir ter o desenvolvimento do livro. Então, por isso que eu fiquei pesando para essas duas questões, assim. Uma pessoa extremamente cética iria torcer a cara, falar assim, não, o cara não poderia saber tudo isso. Isso aqui é muito inverossímil, o contrário daquilo que a gente tinha comentado. Mas, para o desenrolar da história ali, e para, mais uma vez, uma ficção científica, a gente tem um cara que entende de tudo, acaba sendo interessante, assim. Mas, realmente, o Grace tinha a hora que ele parecia até Deus Ex Machina, assim, sabe? Baixavam o Santos nele ali e ele sabia como resolver aquele problema. Tem alguns pontos na história em que acontecem erros. Então, isso contribui para puxar um pouquinho mais a gente ali para a história e falar, não, esse cara erra também. Inclusive, na parte em que ele... Enfim, cara, ele estava praticamente se tornando um super-herói ali, né? Até que, no flashback, a gente descobre que ele foi, entre aspas, meio covarde de não querer ir e foi obrigado aí. Isso eu achei uma sacada interessantíssima. E teve alguns pontos de erro que ele comete ali no final também. Desde não isolar as talmebas e tudo mais, que acabam contribuindo para os desenrolares negativos ali da história. Não negativos, mas para os desenrolares que deu o BO ali na história. Enfim, mas, de uma maneira geral, é o super-protagonista, super-inteligente. Mas, beleza, isso foi uma coisa que eu anotei, levei em consideração, mas acabei relevando pelo bom desenrolar da história. E também, em relação à própria história, eu achei, assim, não é que eu achei isso, mas, conforme você vai lendo, vai dando, assim, vai construindo, foi construindo na minha cabeça de que, cara, ele não vai morrer. O autor batia muito na tecla de que, ah, ele vai se suicidar, não é uma missão suicida, e, cara, ele não vai morrer. Assim, ele pode até morrer, mas vai ser num outro rolê, num outro esquema de super... Ele vai dar super a vida e vai dar tudo certo. E você sabia que ia dar certo, obviamente, no final das contas, porque, em momento nenhum, ele me pareceu ser um livro pessimista. Mas, assim, o final foi surpreendente demais, assim. Então, no finalzinho ali, quando eles se despediam da primeira vez, tanto o Rocky quanto o Grace, ali faltava ainda uns 15% de livro. Eu falei, na minha cabeça, já falei, não, vai acontecer mais alguma merda, porque precisa ter um cataclisma final ali pra ser o ápice do livro, e aí fechar com chave de ouro, porque não tinha tido esse ápice máximo ali ainda. Tinha acontecido vários problemas, sim, realmente, durante o desenrolar da história, mas aquele ápice, assim, que você fala, puta, agora fudeu, não tinha acontecido ainda. Coisa que aconteceu depois com aquela reprodução, aquele escapadinho ali das tal mebas, e, com o final, ele indo lá salvar o Rocky e, depois, ficando lá no planeta de Eridia. E foi, realmente, aí sim eu falei que, cara, agora sim o livro fechou com chave de ouro. Obviamente que eu fiquei extremamente curioso pra saber o que aconteceu com a Terra. Fiquei. Eu sempre fico me mordendo, assim, de livro e filme que não contam o resto da história, porque eu fico muito curioso em saber o que aconteceu. Teve guerra? Não teve? Deu BO? Não deu? Então, eles contam no final que deu tudo certo, que o sol voltou a ser o que era antes. Mas eu fiquei muito curioso, eu sempre fico. Mas, assim, isso é uma coisa minha, que não tira o mérito da história, inclusive pela resolução final, que eu também achei muito lá Dan Brown, porque o Dan Brown sempre tem um tom otimista no final da história, que foi ele dando aula pros Eridiozinhos lá e finalizando a sua história ali, já como um senhor idoso com cinquenta e tantos anos. Inclusive, eu achei interessante porque, por mais que eles construíram ali um redoma pro cara sobreviver, no final das contas, lá em Eridia, eu confesso que eu até achei esquisito. Não sei se eu perdi alguma parte do livro em que, enfim, eles comentam que a gravidade de Eridia é muito alta por um ser humano e que ele seria esmagado. Tem a atmosfera, que também é muito densa, mas a gravidade é muito densa também. Acabou a bateria da câmera e tive que trocar. Mas voltando lá à questão da gravidade, eu lembro que a gravidade em Eridia era muito maior do que a que o humano conseguiria suportar. Então, eu fiquei um pouco confuso. Ou talvez eu tenha confundido a gravidade com a pressão atmosférica. Talvez seja isso. Mas achei muito legal, assim, me deu um calorzinho no coração na hora que ele falou que ele ia ficar lá em Eridia. Ele talvez não conseguiria voltar pra Terra, mas ele ia ficar em Eridia. E aí ele começa a falar que ele começou a dar aula pros Eridiozinhos. Escorreu uma lágrima, assim. E escorreu uma lágrima também, confesso, quando ele falou também que aquela parte... Agora é a Gui que tá querendo dar um oi pra vocês. Quando ele falou que o Rocky poderia morrer lá sozinho. E eu falei, meu Deus, meu Rocky não pode morrer. Escorreu gotas de suor masculino pela minha cara. E eu falei, cara, que livro, velho. Que livro que fez eu realmente me importar com os protagonistas. E me importar com uma raça alienígena que, enfim, não tinha nada a ver com os humanos. As sacadas dos nomes também que o Grace acaba dando pras coisas. Eu achei sensacional. Desde os Eridianos, dos Eridias, do Rocky. Na hora que eles estavam conversando lá se possuía par, como que funcionava, biologia e tudo mais. O que o Rocky comentou é que ele tinha um par, mas que ele não sabia se ele ia ter o par ainda. Quando ele voltasse pra Eridia e o Grace chamou o pai do Rocky de Adrian. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Muito bom, fiquei muito extasiado. E realmente esse sentimento de êxtase, eu sentia muito durante a leitura. Tinha hora que eu sentava assim na cama, lendo de madrugada. Eu falava, meu caralho, velho, tô muito eufórico assim. Realmente ficava bastante eufórico. Não conseguia dormir. Tanto é que por isso que eu acabei lendo Devoradores de Estrelas muito rápido. E fiquei com muita vontade de ler os outros livros do autor. Perdido em Marte e tem um outro que se chama Artemis, que também são ficções científicas. O Perdido em Marte, eu confesso que eu tô meio assim de já pegar pra ler por causa do filme. Eu vi o filme já faz algum tempo, então não lembro de todos os pormenores. Mas assim, você já sabe meio que acontece ali no final, né? E aí eu fico, ai dá uma pouquinho abroxada. Se eu soubesse, é que assim, o foda é que o filme do Perdido em Marte é muito bom, cara. Mas se eu soubesse que ia ser tão bom assim, e o livro também ia ser tão bom, talvez eu teria reconsiderado e lido o livro antes de ver o filme. Mas eu provavelmente vou acabar lendo também, uma hora ou outra também, Perdido em Marte. Já o outro livro, Artemis, o pessoal falou que não curtiu tanto assim. Teve uma galera que eu percebi, inclusive nos comentários lá da própria Amazon, que eles leram Devoradores de Estrelas antes, e depois ficaram igual eu, fissurado, querendo ler o resto. E depois foram ler Artemis e acharam meia boca ali, não curtiram tanto assim. E meu medo é me decepcionar um pouco com o autor por ler Artemis depois, mas eu vou acabar provavelmente lendo ele também. E é isso galera, esse aqui foi o meu vídeo de spoilers de momento, spoiler do livro Devoradores de Estrelas. E vamos conversar aí nos comentários sobre o que vocês acharam, sobre esses aspectos que eu citei aqui pra vocês também, sobre esse livro do Andy Weir. E espero que o autor lance novos livros o quanto antes. Por enquanto é só, e tchau galera!